Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com o Insect Glaive do Brachidius, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô com a Dius Road, com 496 de ataque e 280 de Blast, né? Eu tô com o set completo do Devil Joe, nele aqui eu tenho o Attack Up Extra Large, né? Que aumenta bastante ali o meu ataque, Speed Itching pra eu consumir os itens mais rapidamente, eu tenho o Razor Sharp que vai impedir que a minha lâmina perca a fiação com muita velocidade, né? E Stamina Recovery Up que vai ajudar eu a carregar a barra de Stamina mais rapidamente, né? Vamos lá pessoal, vamos falar aqui com a Guild Marnie e vamos pegar uma Quest aí que ela é bem complicada, né? Eu andei treinando aqui contra o monstro e percebi que ele ia dar uma dor de cabeça, né? Então vamos lá, vamos caçar o Serégius. O Serégius, esse Serégius aí em específico, ele é de Rank G, né? Como essas últimas Quest da Vila são todas aí de Rank G. E ele dá muito dano, né? Ele dá muito dano mesmo. Por isso que eu prefiro ir vir com o set do Devil Joe, que eu tenho mais ataque pra tentar finalizar ele mais rapidamente. E também eu tenho ali o Speed Itching mais dois que vai me ajudar a me manter vivo, né? Melhor, né? Olha lá, eu vou optar por defesa porque mesmo com o buff de defesa eu vou tomar bastante dano, mas eu tomo menos do que se eu for apenas com o ataque, né? E como eu já tenho um ataque extra large aqui nesse set, já ajuda bastante no ataque. Beleza. Vou usar um Cold Drink aqui, vamos aumentar mais o ataque, aumentar um pouco mais a defesa. Na verdade eu não sei se o Armor Skin vai me ajudar 100%, né? Porque eu já peguei buff de defesa, eu não vi ali se eles somam, né? De qualquer forma, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar o buff desse bicho. Não. Não rolou. Como vocês viram ali, o meu inseto é meio lento também, né? Eu não pude upar ele pro próximo nível, porque se eu passe a arma pro próximo nível junto com o inseto, eu deixava ela no rank G, né? Eu não queria passar ele com a arma de high rank. Ah, eu vou ter um pouquinho de problema aqui com a verticalidade desse mapa, né? Beleza. Peguei o branco, peguei o buff vermelho. Vamos lá. O Serenius é bem fraco nas patas, porém eu tenho que tomar muito cuidado aqui com as patas dele. Essa versão de G rank ele dá muito dano. É, eu acho que eu me empolguei um pouco, né? Vamos tomar mais cuidado. Como vocês podem ver, ele dá muito dano, ó. Esse foi um goku que não... É... Não sei porquê, mas ele não tá nervoso, então ele não tirou muita vida. Mas esse goku aí mais profundo pode tirar mais vida ainda. Olha lá. Começou a atacar as escamas dele ali. Opa. Ele não vai fazer o segundo. É, vai ser meio difícil eu conseguir a montaria nele também. Ele se mexe muito, né? Nossa, já derrubou? Que maravilha. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar... Dar um belo de um dano aqui. Vou ter que aproveitar tudo. Olha aí. Quase. Vou ter que estar esperto pra sempre esquivar. Mano do céu. Tirou muita vida isso. Essa é uma quest aí que vocês vão ver eu respeitando o monstro, né? Respeitando no caso de... Ah... Me afastando pra me curar e tudo mais. Porque realmente, se eu ficar perto dele é muito perigoso aí. Olha aí, olha aí só. Eu tava olhando pro meu inseto. Me distraí um pouquinho. Ele já me aproveitou e já me pegou, ó. Ah, eu vou... Ó, eu vou sair fora. Estou com mais de meia vida perdida ali em pouquíssimo tempo, né? Ainda bem que eu tenho aqui o speed item pra não... Pra manter essa quest aí um pouco mais rápida, né? Pra não ter que ficar muito tempo pra me recuperar. Já chego e ele tá me esperando e gritando. E tá saindo fora. Ele tá saindo fora porque como ele me agarrou eu soltei dang bomb nele, né? Então ele tá indo embora aí. Aproveitar e afiar aqui um pouco de lâmina que eu perdi. Não consegui bater muito nele, né? Então eu não perdi muita lâmina. Então vamos atrás dele. Com o buff vermelho. Deixa eu ver se eu consigo pegar o buff branco. Ou o buff laranja, né? Vamos lá. Ó, com o seto lento assim vai ser um pouco difícil. Ainda mais porque o Ceregius ele é um bicho bem rápido. Mano! Vamos parar aí de esquivar a Ceregius, por favor. Beleza. Opa, opa, ó. Tem que tomar muito cuidado... Exatamente. Se for falar ele já deu golpe. Tem que tomar muito cuidado por esses estouros das escamas dele, né? Ele tá com as escamas, as escamas estouram na gente e dá muito dano isso. Opa, olha, ele tá tirando uns pouquinhos ali o meu HP, né? Hum, não tá legal. Não tá nada legal isso, peraí. Como eu falei, ó. Eu vou me afastar, eu vou me curar da maneira mais segura possível. Mano, quase me acertou. Tá, isso aí não vai acertar. Deixa eu curar aqui. Deixa eu fazer a gente bom perco. Opa, sai. Não quero tomar isso aí de novo, não. Vamos ver se a gente para ele um pouco, porque ele tá muito agitado. Eu não vou conseguir dar uma montaria... Opa. Eu fiz aqui, eu ia tomar essa. Vamos lá. Beleza, ângulo perfeito. Infelizmente, meus buffs já estão acabando ali também, né? Tomar cuidado. Tenho que confirmar essa montaria, né? Mas vocês viram que para montar nele, eu tive que parar ele com o flash bomb, né? Porque ele realmente é muito agitado. Aqui o vermelho, beleza. Ó, rolou uma explosão ali. Eu fico feliz, porque já é um belo dundano. Ainda bem que eu cancelei o grito dele. Opa. Mano, ó lá. Ele só encostou em mim ali, ó. Olha a minha vida. Tem que se curar olhando para ele, né? Para ver se ele vai impedir mesmo. O que ele vai fazer. Dependendo do que ele estiver no modo nervoso, eu recomendo sair do mapa, né? Para poder se curar. Opa. Dano de mal, achei. Me deu uma ombrada ali. A minha afiação já desceu, mas tudo bem. A afiação dessa arma é meio fraquinha mesmo. Mas o dano dela é muito bom. Espera aí. Sempre de olho para ver se ele vai... Opa, exatamente. Sempre de olho para ver os golpes que ele vai fazer. Mano. Ele nem desceu. Ele deu os golpes e já me bateu alto. Vamos sair fora daqui. O Life Powder está mais próximo mesmo, né? Eu podia usar uma Mega Potion, mas... Vamos utilizar todos os recursos aí, né? Olha, ele já está vindo para cima. Sai fora daqui. Olha, quase. Pegar os buffs. A prioridade é manter ali sempre com o buff branco e vermelho, né? Conseguiu o branco. Agora vai ser a dificuldade para pegar o vermelho. É um pouco mais difícil aqui porque o mapa tem essa verticalidade, né? Mano. De onde você acertou essa garradinha? Ah, não. Pegou o verdinho. O verdinho enche um pouco de vida. Eu preciso do vermelho. Olha, olha isso, ó. Ainda bem que eu não deixei estourar em mim essas escamas. Vamos tacar uma nessa hora. É. Ó, como vocês podem ver, até para ele é ruim, ó. Ele vai tacar essas escamas aí. Essas escamas vai reto. E como o mapa é... É vertical, né? Ele acaba não acertando. Mano. Pera aí. Eu preciso pegar esse grupo vermelho. Ah, laranja. Mas eu prefiro do vermelho. Ele colocou a asa na frente. Aqui vai de novo. Agora pegou no rabo. Pegou no rabo de novo. Mano, tá difícil. Pera aí. Vamos lá. Tô tentando mirar na pata dele. Mas ele não para quieto, ó. Como vocês podem ver. Aí, beleza. Passar direto. Não, 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 não. Aí. Finalmente. Meu Deus do céu. O bicho não para, mano. Aí, ainda bem que eu saí do chão ali. Porque ele já estava tentando... Oxe. Cefadrome. Tomou uma explosão. Opa, ele está cansado. Deixa eu aproveitar. Perfeito. Vamos lá. Começa por um golpe forte. Já continua no combo. Ai, filho da mãe. Se afastou para descansar. Vamos lá. Maravilha. Rolou uma explosão para ajudar. Vamos, vamos continuar na sequência. É isso que eu quero mesmo. Ah, não. Eu preferia não ter cortado o rabo dele agora. É, olha lá. Eu imaginei que ele fugiu. Nem adianta tentar seguir ele. Ele vai muito rápido. Ele vai dando uns dash ali. Vai muito rápido mesmo. E vai embora para o outro mapa. Serégeus Empower Plus. Talvez isso daí me ajude a upar algumas armas aí de rank G dele, né? Beleza. Vamos lá atrás dele, né? Como vocês viram aí, Serégeus é muito, muito agressivo. Fechou um pequeno vida. Vamos usar aqui um redstone. Vamos afiar a lâmina. Como é o que esse Kelvin dá? Ah, o Kelvin dá o extrato verde. Não precisa do extrato verde, né? Se ele desse o extrato laranja, ele ajudava bastante. Tem muitos monstros no mapa que eles acabam... Eles dão os extratos também, né? Então, dá para pegar o extrato laranja aí com mais facilidade. Se você não está conseguindo no monstro. Tá, eu já fui atrás do vermelho. É o que mais me importa de começo. Agora eu preciso do branco. E agora que eu preciso do branco, eu só pego o vermelho. Opa, sai fora. Espera aí. Deixa eu só encher essa vidinha aqui. Eu falei, vai ser uma luta que eu vou respeitar ele, mano. Se ele está dando muita pressão, a gente sai do mapa um pouquinho. Respira ali um pouco. Vamos lá. Esse bicho é de gerrante. Ó, ó. Só encostou a garrinha em mim, ó. Tá, beleza. Finalmente consegui pegar o primeiro. E vamos ver se eu consigo um montaria aqui. Nossa, pegou a altura perfeita agora. Vamos lá. Vamos aproveitar esse mount aqui. Não podemos perder. Não é nada bom. Acho que, se eu não me engano, o lugar que ele toma mais dano é na cabeça. E seguido, tipo, pouca coisa ali das garras, né. As garras, eles tomam um belo dano também. Mas eu prefiro piramirar aqui, assim, na região do peito dele. Pra poder conseguir umas explosões também. E é onde eu acho que eu consigo manter o combo mais ativo, né. Opa, assim que eu gosto. Espera aí. Vamos recuperar logo. Vamos combar aqui na parte entre o rabo e as patas, né. Beleza. Tá, ele gritou, mas o grito dele é de nível baixo. Opa, pegou a laranja. Que bom. Vamos pegar a palma nessa hora. Opa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, né. Beleza. Vamos aproveitar pra afiar logo. Eu já bati bastante nele ali, é capaz que já esteja quase perdendo o fio. Eu não quero ter que lidar com ele com o fio verde, né. Até porque eu tô pensando em usar a Flash Bomb pra gente poder dar uma pressão, né. Tá, como eu tô com as três barras, eu tenho o Ear Plug, né. A Insect Glaive, quando você tá com as três barras ali cheias. Nossa, que beleza. Vamos lá. Vou levantar ali no golpe já. Ah, não rebate não. Tá, eu vou fazer esse outro golpe aqui que pega do lado direito e foge ali da asa, né. Que eu tô rebatendo na asa. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Muito cuidado, muito... Pera aí, pera aí. Vamos lá. Deixa eu ser agressivo, hein. Uma, duas. Eu tentei a T-C até no alto pra ver se eu consegui derrubar. Laranja até é um bocadinho difícil, né, de pegar. Vermelho. Branco. Nossa, eu consegui pegar rápido dessa vez. Vamos lá. Regius, não. Opa. Nossa, consegui. Consegui derrubar ele. Vamos manter a sequência aqui. Tomou mais uma explosão. A gente tá conseguindo dar uma pressão boa nele aqui nesse mapa. Passou de um lado, eu passei pro outro e ele tirou muita vida. Opa. Você acertou no monstro. Vou aproveitar esse monstro aqui, vai. Isso. Soltou outra, parou ali no monstro, né. Dessa vez o monstro me ajudou, né. Em vez de ficar sendo atrapalhando. Vamos dar a sequência aqui. Vou aproveitar que eu tô conseguindo dar muito dano. Olha lá. Tanto que eu já até perdi a fiação. Não consegui pegar o dano de malte. Mano, que pressão que ele tá dando agora. Deu uma espécie de drift ali, né. Deu um golpe pra um lado e pegou... Olha isso. Tá. Com ele fazendo isso daí, não vai dar pra ficar aqui não. Ele taca exatamente onde a gente tá, né. Se eu parar ali pra me curar, ele vai tacar onde eu tô e eu vou perder mais vida, né. Então vamos sair do mapa, vamos afiar, vamos se curar. É um monstro que realmente aí eu vou respeitar, que nem eu falei, né. Vou encher aqui a estamina. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar mais alguma sequência com o Flash Bomb. Ele está cegado. Guffe laranja. Acalma nessa hora. Vamos ver se eu consigo acertar a cabeça. Ah, não acredito. Estou só raspando. Tá, peguei o Guffe branco. Vai com o Guffe vermelho. Maravilha. Vamos ver se eu consigo anotaria. Não. Vamos dar sequência aqui no combo. Ué? Ah, não acredito. Já fugiu? Tá, eu acredito que ele esteja fraco, porque se ele já fugiu numa sequência... Tipo, eu cheguei, mal bati nele, pouquíssimo, e ele já saiu fora, né. É um dos comportamentos aí que o monstro costuma fazer quando ele tá fraco também, né. É tentar sair fora. Tá, vamos tentar pegar o Mount aqui. Nossa. Ah, beleza. Eu pensei que não tinha pego o Mount e já tava pulando de novo. Eu não quero perder esse Mount aqui de forma alguma. Eu tô com as três... Ah, eu vou derrubar logo. Eu vou derrubar o mais rápido possível, porque eu tô com três buffs ali. Eu tô com bastante ataque agora, né. E quando tá as três barras ali, eu tenho alguns... Beleza. Ah, vamos aqui. Caiu. Oh, morreu. Aí, ó. Como vocês viram, ele saiu do mapa sem mancar nem nada. A gente conseguiu um Mount. Derrubou ele ali, deu uma pressão muito grande ali. Essa é a ideia mesmo. Serégios, ele é um monstro bem complicado. Eu acho que a caçada seria um pouco mais tranquila se eu viesse, por exemplo, com a espada escudo lá do Kirin. De Thunder, né. Focando nas patas dele. É uma arma que ela é muito boa mesmo contra Serégios. Até pra montaria, né. No caso, nas bordas ali, você consegue montar, eu acho, mais fácil do que a Insect Glaive. Da minha opinião, né. Porque a Insect Glaive, eu tenho que pular em direção ao monstro. Serégios é um monstro que ele foge muito. No caso da espada escudo, quando você tá nas beiradas, você tem um alcance maior. Pra quando você vai dar o dano de montaria, né. Então, mas mesmo assim, como eu gosto de variar as armas ali, eu resolvi vir de Insect Glaive. Fiz alguns testes com algumas Insect Glaive. E a que eu achei que um tempo mais interessante foi essa daqui. Mas mesmo achando um tempo bem interessante pra poder caçar os Serégios, né. Eu faço uns testes antes de gravar o vídeo, claro. Mesmo achando uma arma bem interessante, eu percebi que o Serégio é um monstro também que você tem que respeitar. Eu percebi por que ele era o meu Nemesis, né, no monstro Antepatute Ultimate. No caso, o Nemesis é o monstro que me deu uma bela dificuldade aí das primeiras vezes que eu enfrentei ele, né. Peguei uns itens bons aqui pra poder... Mais um Decenter. Maravilha. Chiffin mais 4. Que habilidade que eu usei no último vídeo que eu usei GS, né. Pra sacar a arma ou guardar mais rapidamente, né. Beleza, vamos voltar aqui pra vila, pessoal. Finalizamos aí os Serégios, né. Essa foi mais uma daquelas quests de Blueprint, né. Que o... Ah lá, exatamente. O... O caravaneiro tá querendo falar comigo ali, né. Mas eu não vou conversar com ele, não. Vamos finalizar aqui essa quest. E vamos dar sequência aí nas caçadas aí pra finalizar essa série do monstro Antepatute Ultimate. Galera, muito obrigado a todos que assistiram aí o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da caçada do Serégios com o Insect Glaive do Brachidius. Nos vemos no próximo episódio. Falou! Fui!